Fala galera, beleza? Salve família! Estamos aqui de novo fazendo mais um vídeo de Free Fire. Hoje dia 17 de outubro, mano. Um dia após a grande atualização aqui do Free Fire, pra versão 1.41, né mano? E a gente tá aqui, ó cara, e hoje já atualizou aqui, já mudou, já tem coisa bacana, mano. Muita gente ficou perguntando, porra, e a Shani e tal? Quando é que vem? E tal, depois atualizou e não aparece, só aparecer lá nos personagens. Hoje, cara, a Garena se superou agora, mano. Olha onde que ela mandou a nova personagem de pré-venda, mano. Aí, ó, pacote de luxo da Shani. Royale especial. Eu tava achando que o Royale especial ia ser aquele lá, que ia mudar os toques e tal. Mas não, mano, veio um outro Royale, que vai de hoje, dia 17, até o dia 20. Ou seja, três dias pra você tentar conseguir a Shani, por até, com o início de 35 diamantes, mano. Com 35 diamantes, você pode pegar a personagem, o traje completo e mais um cartão level 4, cara. Como que vai ser isso? Já a gente vai saber. Já eu vou te mostrar pra vocês. Cara, mas se você ainda não acessou o seu Free Fire ainda hoje, e não viu isso aqui, se você tá assistindo esse vídeo ainda dia 17 do 10, 17 de outubro, de meia-noite até 5 horas, e não viu ainda porque você tava jogando o jogo, não viu como é que faz isso, você fecha o seu Free Fire e abre novamente que você vai ver isso aqui, mano. Esse aqui é o banner que atualizou. Já se você tá assistindo depois das 7 da manhã, provavelmente quando você entrar no seu Free Fire já vai tá esse banner aqui, mano, tá? Então vamos fechar ele aqui e vamos ver aqui mais. A marionetes, eu fiz um vídeo já mostrando, pegando ali a primeira personagem de marionetes, porque eu já tinha já uns tokens lá, né? Então o segundo e o terceiro, a marionete do meio e a mais top, eu não me interesso muito, basta só ter um, pra mim já é o suficiente, cara. Eu não sou tão ganancioso assim com skins, né? Então eu vou deixar elas pra lá e vou guardar os tokens aqui da incubadora, ou seja, os vouchers, né? Aqueles tickets da incubadora, eu vou deixar pra próxima incubadora que vem por aí, né? E vamos fechar aqui, vamos ver o que mais. A recompensa de login, hoje segundo dia. Lembrando que com 6 dias de login você vai ganhar essa mochila aqui, mano. Muito da hora essa mochila. Cara, eu tô ansioso pra esse dia chegar logo. Vamos fechar mais recarga da série marionetes. Também aqui, ó, recarga de um diamante, um voucher, 500 diamantes, 5 vouchers e uma engrenagem, e mil diamantes, 10 vouchers e uma, e outra engrenagem, né? Mais uma engrenagem. Beleza, vamos pra frente. AK-47 abóbora flambada. Descontos no Social Royale. Só pro primeiro dia, também, só no dia 16 do 10, né? Só hoje tem esse desconto. De 35, tá? A 350, 10 giros, pra você girar ela aqui, tá? E ao invés de você pagar 50 ou 500, você vai pagar 35 ou 350. Da hora, né, mano? Vamos mais pra frente, vamos mais pra frente. E vamos lá no Social Royale, mano, que eu vou mostrar pra vocês como que veio aquilo ali, mano, do negócio da Shani, né? Foi assim, ó. Deixa eu pular aqui esse coisa, apesar que tá muito bonito esse clipe. Então, aqui, ó, diamante royale, tá? Mudou, né? Aqui ainda não mudou, aqui ainda tá por hora. Faltam 47 horas pra trocar aqui o diamante royale, né? E a gente não sabe ainda qual que vem aqui. Muitos sites estão já falando algumas possíveis skins, mas eu vou deixar pra falar mais próximo. Quando estiver bem próximo, aí eu entro aqui e falo sobre isso. Ouro Royale, mano. Essa skin feminina, muita gente gostou dela, pelo jeito dela, pelo fato de que essa skin, você separa ela, né? Ela é separada, ó. Você tem o chapéu, você tem a máscara que você pode usar separada. Muito da hora essa mascarazinha. Tem aqui a camisa, só também que você quiser usar só a camisa e combinar com outras skins. Fica bem da hora. A calça que eu achei mais bacaninha com esse bonequinho aqui. Parece aquela outra calça, né? Eu achei bem legal. É um biquíni, uma calcinha praticamente, né? Achei da hora. E a bota, né? Aqui, ó. E detalhe, a calça dela tá bugada, que já vem com uma bota. Ah não, essa bota é da roupa que eu tô usando, eu acho. E aqui já vem ela, a outra bota, beleza? Então, e no arma royale, tá essa AK-47 abóbora flambada. Duração de nove dias. Depois de nove dias, isso aqui vai trocar, né? E vai vir outra. Olha, eu ia falar dessa menina aqui, a Amy Samir. Ela achou muito bacana aqui o ouro royale, né? Inclusive, ela já pegou também. Aí, um abraço, Amy. Obrigado aí pela sua preocupação com a minha saúde aí, que ela sempre tá preocupada, ela sempre acompanha minhas postagens e vê quando eu falo que eu tô passando mal e tal, né? Valeu. Obrigadão, hein? E aqui, mano, tá o royale especial, que é o da Shani, cara. Olha só que da hora, mano. Vai durar só quatro dias esse evento, né? Ou de hoje a três dias. E aqui, ó, 35 diamantes pra você girar a primeira e 350 pra você girar 10. Mas o que tem aqui dentro? Aqui dentro tem a Shani completa, o pacote dela, né? Tem essa aqui também, a skin da pacote Fênix, Ascendente. Só que essa aqui é uma skin completa, só separa a máscara, né? Mas o resto é completo, tá? Também tem um cartão level 8, velho. O level 8, mano, tá aqui, né? Cartão level 6. Tem essa skin aqui, que eu já tenho quase todos, só no teu sapato, que é a skin pacote Sucubus. Sei lá como que é. Eu não consigo ler o acentuação. Tá. Tem esse pacote aqui, bem da hora também, bacana, feminino. Você pode ver que essa incubadora é bem feminina, né, mano? Aqui, ó, a mochila do Dink Dink, que é o porquinho, bem da hora também, ó. É muito top, mano, essa mochilinha. No servidor avançado, eu comprei ela, que eu achei muito bonitinha ela. Tem o paraquedas feminino, aqui, eu participei do carnaval. Tem a caixa da MP5 Sangue Vermelho, tá? Bacana também, vamos ver aquela no detalhe, ó. É bem simples, mas é bonito, eu achei vermelhona. Também tem a caixa da arma de invasão digital, no caso, eu já tenho a FAMAS e já tenho a SPAS-12 dela, né? Faltam as outras aqui, ó. E também tem elas por dias aqui, de sete dias, três dias e vinte e quatro horas. Também tem, aqui também, fragmentos da caixa da Shani. Tem a skin por três dias aqui, da Fênix Ascendente. A máscara também separada por três dias. Tem ouro, né? Sempre a Garena tem que pôr o ourozinho dela aqui, que é pra gente cair direto, quando for girar, cair aqui. Tem emblema de sangue, um emblema. Tem também o cartão level 4, que eu disse aqui, mano, eu tenho uma porrada disso aqui já. E os fora, os outros cartões, né? Então, aqui nós temos o quê? Duas, três coisas importantes, eu diria, contra três, seis, nove, doze, quinze, dezesseis, dezessete coisas que não são tão importantes assim, né? Eu tô com 315 diamantes, vou girar aqui, quem sabe eu consigo pegar ela aqui, né, mano? Já pensou se eu pegar nesse vídeo, cara? Vai ser muito da hora, hein? Vamos lá. Vamos girar então aqui a primeira, e vamos ver se eu consigo pegar ela aqui, mano. Vamos lá. Vai, vai, meu filho. Eu acho muito difícil. E bugou. O que que veio? O que que veio? Caraca, meu filho. Não acredito. De primeira, mano do céu. Baixa o volume que eu dei um berra aqui, mano. Eu acho que eu quase estourei o ouvido de vocês, cara. Nossa Senhora. Mano do céu. O que que é isso? Eu não tô acreditando, cara. De primeira, véi. Não, 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 não. Não tô acreditando. Deixa eu ver se eu tô gravando mesmo. Tô gravando, véi. Tô gravando sim o vídeo. Menino do céu. O coração tá quase saindo pela boca, cara. Minha nossa. Não, nossa. Deixa o like aí, cara. É que você... Nossa, vocês não sabem a alegria que eu tô, mano. E eu... Careca, mano. O grande filme na primeira girada, véi. Não tô acreditando. Meu Deus do céu. Vou abrir aqui, cara. Nossa. Tu é doido, véi. Que loucura, véi. Vem aqui pra rápido aqui. Caraca, mano. Deixa eu engolir a saliva aqui que eu tô todo babado. Cara, mano. Consegui pegar de primeira, véi. Vou fazer uma partida com ela, véi. Deixa eu ver que partidas que tem aqui pra gente fazer. Contra Squad. Contra Squad eu não gosto de jogar, não, véi. Porque vem muitos caras aí... Inclusive, pessoal, no último vídeo, no penúltimo vídeo que eu fiz, eu falei a respeito do Contra Squad, que muitos caras entram e quitam da partida. Quando você perde a primeira partida, o cara já quita. Teve vários comentários, eu não me recordo de nenhum específico agora, que falaram, ah, mas o meu celular é fraco, eu entro e ele trava. O outro falou assim, ah, mas a minha internet não é tão boa como a sua, por isso que eu entro lá e caio também. Que eu falei que tinha que reportar, né? Reportar como comportamento impróprio lá no jogo, porque, cara, é... Mas isso, pessoal, que eu me referi, porque eu já encontrei várias pessoas entrando nesse modo. E simplesmente, quando você perde uma partida, o cara fala assim, ah, vocês são muito ruim e já sai da partida, mano. Aí, isso, como eu falei, prejudica algumas pessoas, porque você entra ali na esperança de tentar aprender a jogar, de jogar, entendeu? De fazer uma partida legal. Mas os caras quitam e te deixam na desvantagem, porque, afinal de contas, vai ficar 4 do outro time contra 3, entendeu? É, claro, ah, tem pessoas que não tem realmente um aparelho bom pra jogar, ou não tem uma internet boa pra jogar. Mano, mas, poxa, se você entrou a primeira vez, você viu que começou a travar, poxa, não entra de novo, porque você vai prejudicar outras pessoas que estão querendo jogar, entendeu? Isso é minha opinião, claro que qualquer outra pessoa pode ter sua opinião, beleza? Mas, então, me desculpe aí, as pessoas que entenderam errado, o jeito como eu me pronunciei, tá, beleza? Me desculpe aí, me perdoe pelo meu comentário, porque na hora eu fiquei muito chateado, mano. Eu fico muito chateado, porque eu tento jogar esse modo aí, e as pessoas saem da partida, mano. É triste. Mas, beleza. Dito isso, me desculpe novamente aí pra galera que se sentiu ofendida, e vamos testar essa nova personagem. Cara, primeiro, vamos ver aqui, mano, vamos ver no cofre aqui, como que é essa roupa dela, mano, se ela separa, se não separa. Ó, a cabeça, não tem cabeça, mano, então tem que colocar alguma coisa aqui, senão o capacete vai ficar cobrindo a cabeça dela, mas não vou usar agora, não. Ela fica muito bonitinha com esse óculos, hein, ó. Caraca, mano, de feminina aqui eu tenho pouca coisa, cara. Tem aquele óculos lá, acho que é só aquele lá mesmo que eu tenho. Não, eu tinha um outro óculos. Aqui, ó, tem esse óculos aqui também, fica da hora. É, tem um narizinho. Deixa eu ver, tem essa aqui. E essa aqui, ó, olha só como vai ficar maluco. A bandana, tem essa aqui. Essa aqui fica, não, essa aqui muda porque muda o cabelo, né? Vamos ver aqui, vamos deixar assim mesmo, se ela sem. Cara, ela é muito bonita essa personagem, a tatuagem no braço, o topzinho aqui, ó, do Free Fire. O fone, mano, olha o fone dela, velho, que da hora, essas tatuagens no braço. Esse macacãozinho dela, mano, muito bacana, hein. Caraca, aqui a camisa, né, vamos ver aqui a camisa dela, bacana. A calça, a calça eu achei da hora também. A combinação aqui, mano, vai dar de fazer muita combinação bacana com essa calça. Olha só, essa daqui é nova. Aqui é a mais simples, é essa. Vamos pôr um topzinho assim, ó. Olha aí, mano, que da hora, velho. Nossa, as meninas vão amar jogar com essa personagem. Sem contar que a habilidade dela, cara, eu acho muito da hora a habilidade dela. Deixa eu achar outra roupa aqui. Olha aí, mano, fica show de bola, cara. Essa personagem é muito bacana, hein. Gostei demais, mano, show de bola. Deixa eu colocar de volta aqui o kit todo dela. E vamos continuar vendo aqui. Essa calça, cara, essa calça é da hora, mano. Muito top. Eu acho que essa calça só serve nela, né. Acho que não serve para outros personagens, mas, cara... E o sapato, então, mano, show de bola também, hein. Dá de trocar por outro, mas o dela aqui, o do padrão da roupa, já é muito bonito. Beleza, vamos entrar então aqui. Vamos tentar fazer um contra-squad aqui. Que é a partida mais rápida que eu consigo fazer agora, porque a hora do rostinho ainda não está aberto. Então vamos de contra-squad. Vamos começar aqui uma partida. Ela tem animação? Deixa eu ver se ela tem animação no meio. Não tem aqui, hein. Vamos começar então aqui. Vamos ver como que é. Ela se desempenha lá. Se ela realmente é tudo aquilo que estava no servidor avançado. Que, cara, eu gostei demais de jogar com ela no servidor avançado. Pela habilidade dela. A habilidade dela é simples, cara. Você está na trocação, você está com colete 2. Você foi para a trocação... Aliás, colete 3 ou 2. É o 2, eu acho. Você foi para a trocação, na hora que você mata alguém, o seu colete upa. Entendeu? Ele vai para o 3 ou vai para o 4, dependendo do colete que você tiver, cara. E isso é muito bacana. Ela não tem habilidade de emote aqui, mas está de boa, mano. Olha só, cara. Que legal. Os caras nem deram bola, moleque, para o meu personagem nova, velho. Todo mundo saiu correndo. Ó, tem um mestre ali, caraca, mano. O Berg ali, ó. Caseia o Berg. Eu não conheço muitos youtubers, mano, de gameplay, entendeu? Porque no meu canal, eu faço mais vídeos de... Eu faço mais vídeos de notícia, né? Então, eu não conheço muita gente que faz gameplay, cara. Tá? Então, eu peço desculpa aí, porque às vezes... Opa, já entrou pegando capa. Saiu? Estou atirando até no parceiro. Finalizar logo aqui para não ter perigo, né? Meu Deus, essa pistolinha é muito ruim, cara. Aí, finalizei. Oi, meu Deus. O cara querendo dar soco aqui. Beleza, meu parceiro derrubou ele. Boa. Show de bola. Valeu. Vamos atrás. Ih, mano. O Berg caiu ali embaixo, velho. Vou ajudar esse aqui a finalizar. Já foi. Acho que o cara foi lá ajudar o Berg. Foi, levantou. Beleza. Eita, caraca. Caiu de novo. O cara está lá embaixo. Ah, está ali, ó. Ele estava ali, mano. Estou tirando. Tome. Beleza. Ganhamos a primeira. O que eu estava falando foi... Galera, agora vamos para a segunda aqui. Vamos ver. Disseram que foi adicionada uma nova pistola aqui, mas eu não estou vendo essa pistola nova. Só está a MP5 aqui. Ou talvez vai ser adicionada depois. Que é a G18, mano. Ah, vou pegar agora aqui a minha. MP4. É P90, aliás. Nossa. Bugou ali que eu dei um tiro ali. Olha que legal, mano. Bora lá. E aqui, mano. Vamos dar uma olhada aqui no personagem aqui. Olha que da hora, mano. Como ficou. Show, né? Olha. Bonito demais, mano. Você é doido. Gostei demais dessa personagem. Está aí uma personagem para mim, né? Que eu vou usar com bastante frequência, cara. Que é essa aqui, a Shani. Gostei demais dela. Então, vamos ver. Eu estou com colete 2, capa 2. Eu não sei se a habilidade dela vai contar aqui. Eu acho que conta, porque está marcando ali. Ô, caramba. Nossa Senhora, vou cair. Olha aí, caralho. Espera aí, pera aí. Caramba, velho. Levei dois capos ali, ferozmente. O cara está lá em cima. Os parceiros, eu acho que ainda não viram aquele cara lá em cima. Vou só ganhar. Vou matar esse aqui. Vou pegar essa arma aqui. Olha, o cara está no velo. Beleza. Vou ter que relar um kit aqui. O cara está lá em cima, velho. Vou aproveitar esse gelo para tentar jogar. Deixa eu tentar visualizar onde é que ele está ali para me tentar... Aí, tampei ali. Já foi, velho. Gastei o gelo à toa. Cara, da hora. Não deu de eu matar ninguém para vocês verem o panda aqui. Mas eu vou deixar do jeito que está aqui. Eu só vou pegar o colete. Esse outro colete aqui, o colete 3. E vou pegar um bicho desse aqui. E mais um gelo para me proteger. Aí, eu vou tentar ver se consigo matar alguém, velho. Porque os caras aqui estão muito fome, mano. Os caras não deixam nada. Vou tentar ver se eu mato alguém aqui. Para vocês verem aqui, meu capacete ali vai regenerar. Não sei se funciona aqui, mano. Sei que no outro modo, no casual lá, funciona. Os controles aqui estão meio bugados, mano. Nessa atualização aqui no emulador não ficou muito boa para os controles, não. Os controles estão meio bugadão aqui. Já acharam alguém ali. Deixa eu ter que tomar cuidado com essa casa aqui. Tem uns caras que gostam de subir para o lado ali para cá, velho. Aí, derrubei. Vou finalizar ele. Olha o meu capacete, como é que está. Olha a situação do meu capacete. Ai, meu Deus do céu. Derrubei o outro. Não regenerou, não, velho. Achei que ia regenerar. Então, aqui não funciona. Acho que só funciona no... Nossa. E vem para cá. Ah, já foi. Já mataram. Então, nesse modo aqui não funciona a habilidade dela. Acho que só no modo casual ou no modo ranqueado, mano, que vai funcionar. Mas é muito da hora, mano, essa habilidade dela. Vou comprar um restaurador aqui, já que não está funcionando, né? Acho que é porque aqui não tem o colete blindado. Outra atualização que teve é para você fechar essa janela. Você não precisa mais clicar no X. Você clica em qualquer lugar e ele já fecha aquela janela ali. Entendeu isso? Eu achei bacana. Eu estou indo com a UMP, porque a UMP, ela sofreu uma atualização também no dano. Então, ela está boa para jogar com ela agora. Vou tentar pegar aquele carinha por aqui, ó. Não deu. O que a gente está levando aí? Aquele ali está bugado. Eu estava atirando lá para o nada? E foi-se. E puha, mano. Até que fica o esquema, tá, gente? Ei, essa atualização aqui do gelo, ó, ficou muito da hora. Olha só, velho, que da hora. Esse gelo quebrando, mano, é show de bola. Bem, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, né? Mostrando a nova personagem de Shani. E, mano, até agora eu estou sem acreditar que eu peguei de primeira, cara. Comenta aí se você também conseguiu pegar ela de primeira aí, beleza? E, galera, muito obrigado pelos comentários aí de vocês. Vocês estão sempre comentando aqui os vídeos. Eu estou, no máximo da minha possibilidade, eu estou respondendo aí os comentários, tá? Sempre eu procuro interagir com vocês. Procuro ouvir a opinião de vocês e procuro sempre estar atendendo vocês. Galera, eu estou preparando um vídeo, eu acho que para amanhã ou para depois, dependendo da minha situação de saúde melhorar aqui, estou preparando um vídeo que eu vou mostrar como que eu posso melhorar a capacidade do meu computador. Sem precisar colocar a placa de vídeo, sem precisar nada. Só utilizando um SSD, que é uma espécie de HD sofisticado, melhorado. Então, eu vou fazer esse vídeo aí logo em breve, beleza? Mas é isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês. Quem assistiu até aqui, deixa um like e compartilha aí, tá? Comenta qualquer coisa aqui embaixo. E é isso aí, mano. Fiquem todos com Deus e olha só. Fui, galera. Valeu, valeu. Fiquem todos com Deus. Fui.